Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Esse vídeo, gente, é de mais uma chegada. Olha que delícia, gente! Uma chegadinha muito boa! Hoje é quarta-feira e eu cheguei, né, do meu trabalho e tava aqui o pacote. O marido foi buscar. Ai, que delícia! Vamos ver o que tem? Vamos ver o que tem junto? Tá aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o meu super estilete e vou abrir junto com vocês. Enquanto isso, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o joinha, hashtag mil em abril. Olha, gente, que delícia! Nossa, quem imaginava, né? Enquanto vocês vão abrindo, ó. Aqui na frente de vocês, como sempre eu faço, vocês vêm primeiro que todo mundo. talvez eles vêm junto comigo, abrem junto comigo, gente. Naquela abertura do... do Ilia Laços, ele tipo, ai que doce, rasgou a caixa. É, gente, rasgou, mas é que eu não ia ficar com a caixa mesmo, viu? Eu só fico com as caixas que são diferenciadas e... porque eu tenho um pouco espaço agora lá, né, tá muito cheio. Então, realmente, eu não ia ficar com aquela. Por isso que rasgou, viu? Vamos lá. Ai! Força! Vamos ver. Tá aqui, ó. O que será que tem aqui dentro, hein, gente? Eu acho que é um perfume que quase ninguém conhece. Nossa! Tá, muito bem, embalado. É um perfume que quase ninguém conhece. Eu tô... Eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar dele. Se alguém já conhece, me fala aí embaixo, tá? Gente, né, garganta, cês sabem. Deixa os seus comentários aí, viu? Hoje eu vou responder, aqueles desses dias que eu não respondi, mas eu vi todos. Qual será que é, hein, gente? Alguém se arrisca? Qual será que é? Hã? Ó! Alguém se arrisca? Gente, faz muito tempo que eu não tenho nada da gas. Aí, olha. Esse aqui é o gas by marciano. Olha! Diferente, né? Lacrado. Esse aqui é o de 100 ml. Aí. Vamos abrir, gente. Vamos abrir pra saber como que ele é. De novo com o meu... Fazer lá. Super estilete. Da minha queridíssima, né? Da minha lindíssima. E esse é um... Oi, aí. Esse não rasgou. Vamos lá. Juntinho com vocês. Nossa! Vamos ver como é que é. Deixa aqui pertinho pra vocês verem. Bonita essa cor, né? Vamos lá. Ui, que medo de eu falar. Nossa, que lindo! Olha aqui, gente. Ó. Olha aqui. Olha só. Ah, olha lá. Que legal. É um prisma, né? Por isso que fez isso. São efeitos do prisma. Olha. Que interessante. E agora, gente? Vamos ver? Quer ver mais pertinho? Vou colocar. Assim. É um vidro liso. Aqui, olha. Tem um... A gente sente só o toque, mas não é alto relevo, não. Viu? Não é. Um vidro comum. Um frasco bonito, né? Eu gosto de frascos assim, sabe? Se não tivesse isso aqui, eu acho que ficaria mais bonito ainda para o meu estilo. Mas vamos lá. Vamos para quem interessa. Vamos sentir junto comigo. Esse spray bom. Sim, gente. Sim. Ah. Ele tem, nas notas dele, tem drinks. Drinks, gente. Tem... Ai, que gostoso. Eu vou falar dele depois para vocês. Ai, para essa época do ano, eu acho que vai cair, velho. Eu acho que não é invernalzão, não. Mas para dias frescos, ele vai cair direitinho. Ai, que delícia. Olha. Gente, vocês já conheciam, Ed? Yes, by, marciano. Eu sei que tem masculino, que é mais conhecido. Feminino não é. E aí, vocês me digam, o que vocês acharam, se já conhecem ele. Deixa eu passar de novo aí. Hum. Hum. Nossa. Gente, ele tem cheiro de drink mesmo. Nossa, uma pina colada, sabe? Mas não é doce, não, viu? Gostei, gente. Gostei, mas vamos ver. Nossa, ele tem umas notas diferentes. Ele tem umas notas diferentes, gente. É para se descobrir. É para ir, sabe? Se divertindo. Ai, que delícia. Ah, muito bom. Aí. Yes, by, marciano. Né? Olha. Está batendo ventinho aqui. Ele está sumindo. Alguém aí conhece alguma coisa da Guess? Eu não conheço muito. Eu já tive. É, há uns anos atrás. Mas era, ó. Foi, não foi o frasco. Foi na época que a Cefra mandava, a Cefra mandava bastante amostrinha. E me mandou umas vezes que eu comprei uns cremes lá, sabe? E veio, né? Nas compras. Não sei se foi creme. E veio. E, nossa. Eu achei ele. Ele era bem interessante. Mas eu achei ele um pouquinho enjoado. Não era fragrância para mim. Mas o desempenho era bom. Esse aqui, será que vai ser? Vocês querem que eu fale dele, gente? Alguém conhece? Já teve? Eu não sei de que ano ele é. Eu não sei nada. Comprei a Cefras. Coisa que eu faço. Mas falo para ninguém fazer. Comprei a Cefras, gente. Não sei. Sabe quando você olha assim e fala eu acho que eu vou gostar? Foi um estalo que deu. Um insight. Olha. E é grande até o frasco, né? Olha o brilhete. Ai, gostou desse cheirinho. Aí. Olha. É um frasco bom. Aqui assim, né? Meio bujudinho, ó. Aí. Vai ela de novo. Nossa, ele tem cheiro de drink. Ai, que gostoso. Muito bom, gente. Muito gostoso, viu? Essa foi a chegada do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí para ver se vocês quiserem que eu fale dele. Diz para mim se vocês já conhecem, tá? Aqui, ó. Beijo. Ah, rasguei os colofones. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.